Fala, meus amigos, vamos aqui a nossas oportunidades ou possíveis oportunidades, seja de compra ou de venda para o decorrer dessa semana, do dia 30 de setembro, encerramento do mês e do trimestre até o dia 4 de outubro, sexta-feira. Vamos lá, vou começar aqui por Pomo 4, vou deixar só ampliar aqui meu gráfico, botar ele aqui na tela, pronto, Pomo 4, a primeira alternativa aqui seria um pouco mais olhando, uma das primeiras alternativas seria um pouco mais olhando para rompimento, seja uma lateralização aqui no formato de um retângulo, se não foi feita a primeira entrada aqui, a próxima seria no rompimento dessa região aqui, o stop ficando pelo menos abaixo da mínima desse quendo da sexta-feira. Essa é a primeira alternativa aqui em cima de Pomo. O ponto só é que ela já vem com movimento bem longo para cima no gráfico mensal, está dentro de uma tendência de alta, semanal também dentro de um sinal de topo, por isso que seria importante esse rompimento para dar um indício de mudança, de reversão desse topo no gráfico semanal e expectativa de subida após ter testado a região de topo anterior que foi rompida e aí depois que ela fez essa lateralização aqui, foi justamente acima da antiga máxima histórica. Então é um ponto favorável aí de possível compra no papel. A Pets 3, ação que vem dentro um pouco mais assim, o diário não está tão legal, vamos dizer assim. O ponto favorável foi que na sexta-feira ele reverteu um sinal que vinha para confirmar o quendo de baixo e conseguiu fechar acima desse quendo. Se romper essa máxima aqui, lá no gráfico semanal, aqui do lado, mas vou colocar aqui nessa tela, ele gera um sinal de fundo. Além de superar essa máxima aqui, superando essa aqui, cria uma expectativa de fundo. fundo ascendente e poder ter algo para cima no papel. Então, em termos de swing trade, seria uma alternativa arriscar uma entrada nessa superação de máximo que o stop é abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar pelo menos um movimento aqui para cima. O ideal que seja um pouco mais do que isso aqui para Pets 3. O RVR 3 chama atenção porque a ativa está em tendência de alta em todos os prazos operacionais. depois de um grande quendo de alta ficou aqui mais de lá, mais fraco para cair, mas fechou até abaixo da média. Aqui seria um pouco também mais para o rompimento. A primeira alternativa seria essa compra aqui, mas vai ficar tão em cima do topo e desse topo aqui, foi respeitado em termos de fechamento, que estaria mais voltado à entrada somente nesse rompimento aqui dos 49,88 e tentando pegar, colocar o stop aí na volatilidade do papel ou abaixo da mínima do quendo que gera o rompimento, tentando pegar a continuidade da tendência de alta desse ativo. E Tube 4, aí a gente já vai começar a entrar nos ativos que têm uma necessidade de alguma correção. Então, sendo um pouquinho mais agressivo, a entrada nessa superação de máximo, tentando pegar o movimento aqui para cima, mas tem tanto topo muito próximo que eu ficaria animado da entrada se acontecer pelo menos mais uns dois quendos aqui e depois o rompimento, que aí sim aumentaria a probabilidade de romper esses topos anteriores. Ou ela vem aqui e até supera essa máxima e depois proporciona fundo ascendente no gráfico diário para buscar uma compra. Então, primeiro ponto, lateraliza aqui e gera um rompimento para poder buscar uma compra. Ou vem aqui e testa esse gap, gera um sinal de fundo aqui. Enfim, mais afastado dessa região de topo, pelo menos na relação de um para um, tamanho do stop aqui para esse ponto aqui, do tamanho do stop para, em termos de objetivo, para esse ponto aqui gerar mais do que uma vez o stop, uma ou uma vez e meia o stop para valer a pena a entrada, o risco dessa entrada próxima dos topos. A SUS B3, ação que pelo gráfico diário, ela vem no zig-zag descendente, vem fazendo isso aqui e ganhou bastante força na última semana, conseguindo inclusive lá no gráfico semanal gerar um fundo em cima após testar uma região aqui de suporte, que era suporte lá para trás, fundo anterior, fundo aqui e aqui gerou um sinal de alta na semana passada. A superação da máxima da semana passada, que está localizada nos 54,93, reforça a expectativa de alta no gráfico semanal e, consequentemente, favorece operações de compra aqui no gráfico diário. Então, qual que seria a alternativa? Esse papel também faz algo semelhante de YouTube, dá uma patinada aqui e depois gera esse sinal de alta lá do gráfico semanal e que juntaria aqui com um pivô de alta após uma leve correção dessa subida. Essa seria a primeira alternativa. Sendo mais agressivo no rompimento dessa máxima, que é mais uma entrada pelo gráfico semanal, jogaria o stop pela volatilidade, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, tentando pegar pelo menos uma vez e meia a duas vezes o tamanho do risco dessa operação, sendo bem mais agressivo a entrada só nessa superação de máxima aqui, porque já tem um movimento de subida e estaria próximo dessa zona de resistência. A SEMIN3, ação que vem dentro de uma tendência de alta, só que gerou um sinal de baixa na cesta em cima do topo. Não compraria de imediato, mas se ela ficar, depois desse grande sinal de baixa, mesmo que ela auxilie aqui embaixo, ela não ganha força para baixo, gera pelo menos uns 3 a 4 pregões aqui de lado, vai lá para quinta ou sexta-feira, a possibilidade de compra de pivô de alta. A outra alternativa, se ela vem aqui e recua mais forte aqui e gera algum sinal de alta em cima desse fundo aqui anterior, mais próximo possível da região dos R$6,33. A Vale 3 é algo semelhante, precisa de alguma correção, falando de swing trade com uma boa relação com o retorno, precisa de alguma correção, seja lateral no tempo, para buscar uma compra de pivô de alta ou uma correção no preço, testando aqui esse gap de alta, por exemplo, gerando sinal de fundo ascendente na sequência, também vai ficar um pouco mais lá para quinta, para sexta-feira. A Vale 3, lembrando, esse vídeo fica disponível aqui no canal de imediato, para quem é membro aqui dentro do canal, agradeço demais por pregiar aqui o trabalho. E para quem não é membro do canal, somente lá na quarta-feira é disponibilizado aí esse vídeo aqui para todos que são ou inscritos ou não inscritos aqui dentro do canal, mas acompanha aqui o canal de perto. Olhando aqui para a Qual 3, essa ação vinha com o zig-zag descendente, fez esse pivô de baixa e voltou muito forte, principalmente na sexta-feira. Então ela quebrou a estrutura de baixa dela, ela gerou um fundo ascendente no gráfico semanal após testar dois topos anteriores, então é um sinal relevante lá no prazo maior, só que entrar comprando papel aqui com stop aqui não seria a minha escolha. Aí eu teria duas alternativas aqui, que seria voltar aqui, gerar uma lateralização para gerar um pivô de alta no gráfico 105 minutos, gráfico 105 minutos. Ah, Adalto, por que gráfico 105 minutos? Cada barra dessa aqui, juntando quatro barras, representa um pregão. Então quatro barras representam um pregão, assim como se eu juntar quatro barras do gráfico semanal, representa um mês. Então é próximo disso, então por esse motivo, gráfico 105 minutos. E aí aqui também outra alternativa, fundo ascendente em cima da média móvel exponencial de 10 períodos. Qual a outra possibilidade? Olhar o gráfico diário, aguardar o gráfico diário gerar a devida correção, que seria uma lateralização aqui, dou uns três quendros preferencialmente para depois gerar um fundo ascendente ou um pivô de alta em cima de algum nível de suporte. Mas é um papel para ficar realmente atento. Falando de venda, a LocalWeb é um ativo que para mim ela está dentro de um cenário mais baixista, de vários prazos operacionais. Aqui ela gerou esse pivô de baixo, depois de ter quebrado a estrutura aqui de alta, quebra essa estrutura de alta. Aqui já funciona como resistência, testa lá, gera o sinal de baixo, cai, volta e está testando de novo a região de fundo anterior, assim como testou essa aqui e teve um movimento para baixo. E além disso, a média móvel exponencial de 10 períodos. Qual a primeira alternativa? Perdeu aqui essa mínima, possibilidade de venda com o stop mais aqui para cima, tentando pegar a continuidade do movimento de baixo, da tendência de baixo desse papel. Tentou subir aqui de novo e gerou um sinal de baixo? Enfim, algum sinal de baixo no decorrer dessa semana aí, ao testar essa zona de resistência a favor da tendência à operação de venda em LocalWeb. Outro ativo, essa aqui a gente teria que guardar uma correção um pouquinho maior, sendo bem agressivo, pivô de baixo. Vamos perder essa região aqui, não é da entrada que eu mais gosto não, eu gostaria de ver isso aqui, faz aqui 1 a 2 quentos aqui para cima e depois gera o sinal de baixo para arriscar a venda. Por que em BIF3? Porque se eu olho para o gráfico mensal desse ativo, ele foi lá, depois de ter estabelecido aqui basicamente sua tendência de baixa, no gráfico mensal, ele vai lá, fecha uma vez acima da média, depois de ficar 3 meses mais de lado e esse mês está voltando para baixo da média após justamente testar essa região desses fundos aqui anteriores. Então é o cenário mais negativo de prazo maior, olhando para o gráfico semanal, ativo que ganhou bastante força aqui para cima, gerando ali um pivô de alto, não mudou esse pivô de alto, mas ter voltado para baixo desses topos anteriores das médias é o que submete uma chance maior de poder vir a perder esses fundos aqui no curto a médio prazo. Por esse motivo é um ativo que eu ficaria de olho pelo gráfico diário em possibilidades de venda após alguma tentativa de subida testando o nível de resistência, como por exemplo a média móvel exponencial de 10 períodos. E para a gente fechar aqui a IP3, que está dentro de uma tendência de baixa, resumidamente isso aqui, está no processo de correção dessa tendência, onde essa correção tem nível de resistência mais relevante, não só a média, 27,20, mas principalmente os fundos anteriores dos 27,73 até 27,88. Essa região aqui é bem relevante. Então se esse papel no decorrer da semana tentar aqui subir, gerando aqui mais alguns quêndoles e proporcionar um sinal de topo descendente, o foco seria muito mais trabalhar na venda de swing trade. E aí lembrando que o que eu estou mencionando em relação a esses papéis não é uma certeza do que vai acontecer, mas são possibilidades de trabalhar a favor da probabilidade, que ela pode até ser revertida, mas lembrando sempre do stop da operação e nas entradas buscar uma boa relação risco retorno. Também fique atento aí dentro do aplicativo do EV Invest, que a gente pode ter aí no decorrer dessa semana algumas recomendações aí de swing trade, até mesmo com base nesse levantamento aqui de ativos para a gente acompanhar no decorrer da semana. E se surgir novas oportunidades além desses ativos também, vocês vão poder receber lá a notificação, seja de compra ou de venda, para swing trade. É isso, amigos, uma excelente semana para você, um grande abraço e até a análise de fechamento desta segunda.